Olá, aqui é o professor Juan e dando continuidade ao nosso curso sobre a COVID-19, Aspectos Clínicos, Imunológicos e Diagnósticos. Na aula de hoje, nós iremos abordar sobre a família coronaviridae, além dos aspectos moleculares, sobre a estrutura do vírus SARS-CoV-2. A história da COVID-19, ela inicia-se no final de 2019, quando um grupo de pacientes com pneumonia de causa até então não identificada, havia surgido na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China. A partir de estudos de biologia molecular de sequenciamento genômico, foi possível concluir que essa pneumonia não identificada, ela estava sendo causada por um novo coronavírus, o COVID, então chamado na época de N-COV-2019, ou novo coronavírus de 2019. Posteriormente, o agente causador da COVID-19, ele foi isolado pela primeira vez de amostras do líquido bronco-alveolar presente em pacientes com COVID-19. Isso tudo aconteceu em um hospital na cidade de Hubei. Essas células, então, do lavado bronco-alveolar, ou BAL, ou LBA, eles foram isolados, tiveram seu material genético purificado, e após realizar-se a análise sequencial e da árvore evolutiva desse novo patógeno, foi possível, então, identificar que esse N-COV-2019, como era considerado até então, ele, na verdade, era membro dos beta-coronavírus, ou beta-COVs, sendo, então, a partir daí, chamado de SARS-CoV-2 do tipo 2. A partir de estudos de taxonomia, sabemos que os coronavírus, na verdade, eles são pertencentes da ordem nidovirales, ou também chamados de nidovírus. Para os que não sabem o que significa taxonomia, na verdade, trata-se de uma ciência que lida com a descrição, a identificação e classificação dos organismos, começando do grupo até chegar ao indivíduo. A ordem, nesse caso, nidovirales, que, na verdade, ela significa, no latim, nidos quer dizer nino, enquanto que virales, ele é relativo a vírus, na verdade, é uma ordem de vírus que é subdividida em 14 famílias, 25 subfamílias, 39 gêneros e mais de 100 espécies já descritas de vírus. Essa classificação, ela toma como referência o Comitê Internacional de Taxonomia Viral, também chamado de ICTV. Todos os vírus dessa ordem, da ordem nidovirales, são constituídos de RNA vírus. Exatamente o termo ninho, que eu havia mencionado, ele faz referência à forma como todos os nidovírus, eles produzem um conjunto de mRNAs, ou RNAs mensageiros, que eles ficam, de uma forma, aninhada durante o processo de infecção. Os vírus dessa ordem, eles podem infectar tanto vertebrados, quanto invertebrados, dentre eles, vários animais, como mamíferos, aves, anfíbios, moluscos, aumintos, enfim, uma série de animais. Nesta figura, nós podemos perceber três famílias da ordem nidovirales, como Corona viride, Arteriviride e Rony viride, que estão relacionadas filogeneticamente. A família Corona viride, por sua vez, ela subdivide-se em três famílias. A família Corona virine, Toro virine. Os vírus da ordem nidovirales, eles possuem uma grande diversidade de estruturas diferentes, como nós podemos ver na figura. Temos os Coronavírus, uma forma arredondada, os Torovírus, uma forma de C, os Bafinivírus, os Ronivírus, em forma de bastão, e os Arterivírus, também arredondados, menores do que os Coronavírus. A partir de então, vamos focar nossa atenção aos vírus da família Coronavírus. A família Coronaviride, ela é subdividida em duas subfamílias, cinco gêneros, dentre eles, perfazendo 23 subgêneros e mais de 40 espécies descritas até o momento. Os vírus dessa família, eles apresentam forma esférica, como nós podemos observar na figura, são compostos de RNA e temos um genoma que varia entre 26 até 32 mil pares de base. Os vírus dessa família, todos são envelopados, e possuem na sua estrutura externa a presença de glicoproteínas chamadas de espículas. Essas espículas, que está sendo representada aqui na figura em vermelho, elas dão aos Coronavírus, quando observados sobre microscopia eletrônica, um aspecto de coroa ou halo. Até o momento, existem seis espécies conhecidas de Coronavírus, que causam doenças em seres humanos. a maioria deles atinge, principalmente, outros tipos de animais, mas apenas duas espécies é que causam a Síndrome Aguda Respiratória Grave, ou SARS, como o SARS-CoV, do tipo 1 e o SARS-CoV, do tipo 2. Além desses, também há o vírus MERS-CoV, que causam a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. essas doenças, elas possuem alta taxa de mortalidade. Como havia falado anteriormente, a família Coronavirine, ela é subdividida em duas subfamílias, a Torovirine e a Coronavirine. A subfamília Coronavirine, ela pode ser subdividida em quatro gêneros distintos, sendo alfa, beta, gama ou delta coronavírus. Os beta coronavírus, eles podem ainda ser divididos em quatro linhagens diferentes. As linhagens A, B, C e D. O coronavírus novo, o SARS-CoV do tipo 2, ele é classificado como um sênume presente na linhagem do tipo B. Para ele, recentemente, foi identificado agora um novo subgênero chamado agora de SARS-CoV-2, que está presente, portanto, nessa linhagem B e que agora inclui o SARS-CoV do tipo 2. A partir do isolamento do material genético do SARS-CoV-2, vários estudos têm sido realizados no mundo inteiro. Um deles, por exemplo, demonstrou que dez sequências genômicas iniciais do SARS-CoV-2 obtidas de nove pacientes diferentes com o COVID-19, eles foram extremamente semelhantes entre si, exibindo aí mais de 99,9% de identidade em sequência, implicando, portanto, nesse trabalho que não houve muita variação entre essa espécie. Em um trabalho importante publicado por Tang em 2020 e colaboradores, foi descoberto que o SARS-CoV-2 evoluiu para dois tipos principais, o tipo L e o tipo S. O tipo L possui um padrão mais agressivo, enquanto que o tipo S ele possui uma forma mais moderada do vírus SARS-CoV-2. Essa divisão ela foi possível graças à análise de uma base de dados de 103 genomas do vírus, como nós podemos ver uma parte deles aqui na figura ao lado. No entanto, os próprios autores afirmam nesse trabalho que, devido à natureza instável dos vírus de RNA, a vigilância do SARS-CoV-2, seja de humanos ou de humanos ou de animais, será extremamente importante para o controle da doença. A partir dessa figura, nós também podemos inferir a grande semelhança da sequência do SARS-CoV-2 com o coronavírus que infecta o pangolim. Então, é a partir daí que nós dizemos que o pangolim hoje é tido como hospedeiro intermediário mais provável do SARS-CoV-2. Os beta-coronavírus são vírus que infectam primariamente mamíferos, como nós podemos perceber nessa figura publicada por TANG em 2020. A análise filogenética do SARS-CoV-2, ele apontou que 96% de compatibilidade gênica ocorre com coronavírus que infecta morcegos, sugerindo aí, portanto, uma origem viral do SARS-CoV-2 a partir de morcegos. No entanto, o que sabemos também é que os vírus oriundos de morcegos, eles não são capazes de infectar diretamente humanos. Então, é necessário um reservatório intermediário para que haja, então, essa transferência para o homem. Esses hospedeiros intermediários, além de abrigar o vírus, eles vão proporcionar que aconteçam ali modificações no seu aparato genérico para que eles, então, tenham a capacidade de infectar o homem. O surto de SARS em 2003 e o do MERS em 2012, eles demonstraram na época a possibilidade da civeta, que é esse mamífero que eu estou apontando, e do camelo, eles transmitirem esses coronavírus para o homem. Já o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, ainda especula-se qual seria o seu hospedeiro intermediário. O que se sabe até então é que o SARS-CoV-2, ele possui várias regiões no genoma conservadas e de bastante homologia com aquele coronavírus que infecta também o pangolim. Relembrando, o pangolim é um mamífero que é bastante comercializado e bastante apreciado na Ásia, sendo utilizado para consumo humano em vários mercados lá, por exemplo, na província de Wuhan, na China. Então, o pangolim, ele é considerado um dos animais mais contrabandeados do mundo e traficados. E por esse motivo, especula-se também que possa ter ajudado, então, a disseminar o vírus para a população. Nessa figura, nós podemos também perceber os receptores virais utilizados pelos coronavírus que infectam humanos. Então, nós podemos perceber a diversidade desses receptores. Eles podem variar desde a enzima conversora de angiotecina do tipo 2, além de peptidases, como a Ampep e o DPP4, além do ácido cialico, como é utilizado por outros tipos de coronavírus. Além do mais, esses coronavírus, nós podemos perceber que eles produzem doenças em humanos que variam de leve até doenças mais graves. Dentre as doenças mais graves, como nós falamos anteriormente, estão aí os vírus que causam a SARS e o MERS, portanto, sendo esses de maior relevância clínica. A partir de agora, iremos apresentar a estrutura molecular e as principais moléculas que compõem o SARS-CoV-2. Então, como já havia falado anteriormente, os vírus da família coronavírus são vírus envelopados. Também são vírus do tipo RNA, de fita simples, de sentido positivo. O genoma desse vírus, ele possui em torno de 30 mil pares de base e tem como característica ele ser não segmentado, como veremos posteriormente. Aqui na figura nós observamos que o SARS-CoV-2, o seu envelope, aqui mostrado em azul, ele é, ele possui várias proteínas, dentre elas a proteína M, aqui mostrada em verde, e a proteína da espícula, aqui em amarelo. A proteína da espícula é uma delicoproteína que é utilizada na ligação com o receptor presente na célula hospedeira. Além dessas proteínas em envelope, temos também a proteína E, também chamada de proteína do envelope. Essas proteínas elas conferem a estrutura do envelope do SARS-CoV-2. Além dessa, temos também as proteínas que formam o núcleo capsídeo. O núcleo capsídeo é esse conjunto de proteínas que está sendo mostrado aqui em vermelho que envolvem o material genético, no caso, o RNA dos vírus dessa espécie. Nessa figura publicada por Alan Agri em 2020, ele demonstra a organização genômica do SARS-CoV-2, onde nós podemos perceber a representação esquemática do genoma do vírus que vai do sentido 5' até o sentido 3', tendo, portanto, quase 30 mil pares de base na sua estrutura. As partes codificantes, também chamadas de ORFs, que quer dizer regiões de leitura aberta, elas são subdivididas nas regiões ORF1A, aqui em amarelo, e a região ORF1B, em azul. Essas regiões, elas codificam ao todo 16 proteínas não estruturais, conhecidas como NSP, no inglês Non-Structural Proteins, ou proteínas não estruturais. Essas NSPs são classificadas, então, do número 1 ao número 16. As principais regiões, elas estão demonstradas aqui, nessa figura, onde podemos observar, por exemplo, que a região NSP3, ela é responsável pela codificação da protease semelhante à papaina, assim como a NSP5, ela codifica a protease 3CL, também chamada de Main Protease, ou protease principal, conhecida como M-PRO. Essas proteínas, elas funcionam na clivagem de polipeptídeos, assim como elas também bloqueam a resposta imunonata do hospedeiro, favorecendo, aí, portanto, os mecanismos de evasão celular. A região NSP12, por sua vez, ela codifica a RNA polimerase dependente de RNA, também conhecida como RDRP. Enquanto que a NSP13, essa região, ela codifica a enzima helicase. Nessa região em verde do genoma do vírus, nós podemos observar que elas são responsáveis pela codificação das proteínas estruturais, como, por exemplo, a proteína S da espícula, as proteínas E do envelope, M de membrana e N do núcleo capzílio, como havíamos falado anteriormente e que podemos aqui relembrar nessa figura aqui no canto esquerdo. Nessa região em cinza, nós podemos observar que elas são responsáveis, portanto, pela codificação de proteínas chamadas de proteínas acessórias. Essas proteínas, elas ainda não têm a sua função totalmente elucidada, mas o que nós sabemos é que elas são exclusivas do SARS-CoV-2, tanto em termos de número, quanto em organização genômica, até mesmo na sua sequência em função. Então, podemos dizer que essa sequência desses genes, eles podem funcionar como uma espécie de identidade do SARS-CoV-2. Nessa figura do SARS-CoV-2, nós podemos perceber, portanto, a localização dessas proteínas não estruturais, realçadas em vermelho, e as proteínas estruturais, realçadas em vermelho. Algumas proteínas acessórias, por exemplo, aqui, essa ORF-7A, nós podemos observar em cinza. Dentre as não estruturais, nós podemos aqui destacar a NSP3, que é a protease semelhante à papaina, mostrado aqui onde está sendo apontado, a protease principal, mostrando aqui em azul claro, a helicase, mostrada aqui em roxo, e a protease dependente de RNA, a NSP12, aqui mostrada no centro, assim como outras proteínas não estruturais. Além delas, as proteínas estruturais, que já havíamos falado, a proteína do envelope, que estão presentes aqui no envelope viral, assim como a proteína de membrana, que era uma proteína integral da membrana do envelope viral. As proteínas do núcleo capzílio, mostradas em cinza, que envolvem o RNA, que está mostrada aqui, essa fita em vermelho. Além deles, nós vemos também a glicoproteína S, aqui mostrado nessa sua estrutura aqui verde claro, se ligando com o seu receptor de membrana da sangospedeira, que seria a ECA do tipo 2, como veremos daqui a pouco. Agora nós iremos explorar acerca dos mecanismos de infecção do SARS-CoV-2 nas células humanas. Então, o que nós temos de concreto até o momento? Os estudos mais recentes, eles têm demonstrado que o SARS-CoV-2, ele induz a infecção nas células hospedeiras através da ligação entre a proteína S, a proteína da espícula que havíamos falado até o momento, e o seu receptor, que seria a proteína ECA-2, que na verdade conhecemos como enzima conversora de angiotensina do tipo 2, ou do inglês ACE-2. A ECA do tipo 2, ela pode ser encontrada na membrana de células epiteliais do sistema respiratório, além do coração, dos rins, do trato gastrointestinal, como por exemplo, no estômago, dos intestinos, além do sistema nervoso central, dentre outros locais. O que se sabe, o que se supõe, é que todos esses sítios, havendo a presença da ECA do tipo 2, eles podem ser vulneráveis à infecção do Sars-CoV-2, o que explicaria ao menos em par os diferentes tipos de sinais e sintomas e diversos que os pacientes adquirem quando são diagnosticados com Covid-19. Há evidências, por exemplo, de que essa ligação da proteína S com a ECA do tipo 2, ela possui uma afinidade em torno de 10 a 20 vezes superior do que a dos outros Covid-19, vírus, coronavírus. Apesar dessa alta afinidade, o que sabemos também é que não apenas essa ligação à ECA do tipo 2, seria suficiente para induzir o mecanismo de infecção. Na verdade, é necessário a presença de uma outra proteína, nesse caso, proteínas com característica do tipo serina protease, que seria capaz de transformar a proteína S, favorecendo, portanto, a sua fusão com a membrana da célula hospedeira. uma dessas proteínas que nós conhecemos é a TMPRSS do tipo 2, ou serina protease transmembranar do tipo 2. Alguns autores têm demonstrado que a ausência dessa proteína é, portanto, impedimento, causou impedimento da infecção do Sars-CoV-2, sendo, portanto, um fator essencial para que o vírus adentre nas células hospedeira. Recentemente, alguns trabalhos, como o publicado por Cantute e Castanvert, recentemente, e dali, em 2020, eles demonstraram que não apenas a TMPRSS2 seria o único co-receptor utilizado pelo Sars-CoV-2. Na verdade, eles sugerem, por exemplo, que uma outra proteína, a neutropilina do tipo 1, ela também poderia ser utilizada pelo Sars-CoV-2 para induzir um mecanismo de infecção nas células hospedeiras. Esse processo ainda não está totalmente elucidado, mas isso explica, ao menos em parte, porque o vírus também infecta, por exemplo, regiões do sistema nervoso central. Nesse belíssimo trabalho publicado na revista Cell, recentemente, Ziglo e colaboradores realizaram estudos de RNA de células únicas provenientes de humanos, primatas não humanos como macacos, e também de camundômodos. Nesse estudo, foram identificadas as principais células alvo do Sars-CoV-2, que teriam, portanto, positividade para ECA-2 e TMPRSS do tipo 2, sendo receptor e co-receptor do Sars-CoV-2. Então, essas células seriam as células secretórias nasais, encontradas no epitélio respiratório, além dos pneumósticos do tipo 2, também encontrados no trato respiratório. Além delas, também, os enterócitos, células absortivas intestinais. Então, essas seriam as principais células, as células mais afetadas, e que explicariam, ao menos em par, os principais sintomas descritos nas pessoas com COVID-19. Em uma segunda parte desse mesmo trabalho, os autores também observaram que o interferon induz um aumento da expressão da ECA-2 em células epiteliais nasais de tecido pulmonar de humano, o que poderia, portanto, aumentar a infectividade do Sars-CoV-2 nas células adjacentes, como nós podemos observar aqui na figura inferior. A partir de agora, vamos entender como acontece o processo de ativação da proteína S da espícula viral durante o processo de infecção celular. Antes de iniciarmos, vamos entender como se dá a estrutura mais detalhada da proteína S. aqui embaixo, na figura na esquerda, nós vemos a proteína S em sua conformação de pré-fusão, ou seja, antes de iniciar o processo de ligação com a membrana da célula hospedeira. Durante esse período, essa conformação dessa proteína, ela apresenta duas subunidades. Uma subunidade S1, que está sendo mostrada aqui em azul, e uma subunidade S2, que está sendo representada aqui pela cor cinza. Na subunidade S1, vemos ainda aqui em destaque, aqui em roxo, a região de ligação ao receptor, que no caso seria a ECA do tipo 2. Essa região é a região responsável, portanto, pela ligação com o receptor na célula A. Durante o seu estágio de montagem, ainda dentro da célula hospedeira, enquanto o vírus SARS-CoV, ele está sendo montado, a proteína S, ela sofre um processo de pré-ativação. Pré-ativação, ou seja, a clivagem da região entre S1 e S2. Essa pré-ativação, ela é realizada através da proteína furina presente na célula hospedeira. esta seria, portanto, a primeira etapa que é necessária e essencial para que lá na frente, quando o vírus venha a ser liberado da célula hospedeira e possa infectar uma outra célula, essa pré-ativação é uma condição essencial. Ao reconhecer a célula-alvo e se ligar com o seu receptor de membrana, a ECA do tipo 2, ocorre, portanto, a ativação da proteína S por proteases celulares, como a TNPRSS do tipo 2, que falamos anteriormente. Isso aqui implicaria na modificação do trímero de pré-fusão da proteína S, resultando no desprendimento da subunidade S1 e na transição da subunidade S2, aqui mostrada em cinza, adquirindo agora uma nova conformação chamada de S2''. Apenas nesse estado conformacional S2', que garante, portanto, uma maior estabilidade durante a invasão celular, é que seria possível, portanto, que a proteína S se ligasse com a membrana da célula hospedeira, iniciando, portanto, o processo de fusão da membrana e, então, induzindo o processo inicial da infecção do vírus na célula hospedeira. Com base no que vimos até agora, podemos compreender, portanto, como se dá o ciclo de vida do Sars-CoV-2 nas células hospedeiras. Nessa figura, está sendo demonstrado várias etapas de todo esse processo. Então, na etapa 1, nós vemos a etapa da infecção, onde a glicoproteína S se liga ao receptor da ECA2, iniciando, portanto, a entrada do vírus nas células-alvo através de endocitose. após essa etapa, o RNA viral vai, portanto, ser liberado e introduzido no citoplasma da célula hospedeira. A partir de então, as regiões ORF1A e ORF1AB, que falamos anteriormente, elas serão, portanto, traduzidas para produzir as poliproteínas PP1A e PP1AB, que são, portanto, clivadas através das proteases RTC, que seria o complexo de replicação-transcrição que falamos anteriormente. Durante a replicação do DNA, aqui na etapa 4, o RTC, o complexo de transcrição-replicação, ele direciona as cópias de RNA de comprimento total e de sentido negativo e é utilizado, portanto, como modelo para os genomas de RNA de comprimento total de sentido positivo. Nessa etapa de transcrição, além do RNA principal, o conjunto aneado de RNAs, que são os RNAs subgenômicos, como nós podemos ver aqui em 5, que são que são tão característicos dos coronavírus, eles são produzidos, portanto, de uma maneira de transcrição descontínua, ou seja, de uma forma fragmentada, produzindo, portanto, os RNAs mensageiros que codificarão as proteínas estruturais do núcleo capsídeo, da espícula, da membrana, do envelope, entre outras, que acontece no interior do retículo endoplasmático rugoso, onde nós observamos aqui na fase 6. Nas etapas 6 e 7, acontece, portanto, a montagem dos vírions, seguido, portanto, após do brotamento que acontece no interior do compartimento intermediário entre o goje e o retículo endoplasmático. finalmente, após a montagem final, aqui na etapa 8, os vírus são, então, liberados, aqui na etapa 9, última etapa, são liberados, então, da célula hospedeira por exocitose, podendo, agora, eles serem aptos para infectar outras células. agora que entendemos quais são as principais moléculas e a organização do genoma, bem como a estrutura do SARS-CoV-2, vamos entender agora algumas implicações mais recentes relacionadas com essas moléculas do SARS-CoV-2, como, por exemplo, os seus efeitos na inibição do sistema renina-angiotensina, a formação do complexo de ataque à hemoglobina e também na produção de vacinas. Antes de explorarmos alguns desses mecanismos, convém relembrar um pouco o sistema renina-angiotensina. Este que é um dos principais sistemas responsáveis pela manutenção da pressão arterial e do nosso equilíbrio hemodinâmico do nosso corpo. O sistema inicia-se a partir do precursor angiotensinogênio que através da enzima renina produzida pelos rins é convertido em angiotensina do tipo 1. A angiotensina 1 pode ser convertida em angiotensina 2 através da enzima conversora de angiotensina. Mas a enzima conversora de angiotensina do tipo 2 a ECA2 ela também pode converter a angiotensina 1 em angiotensina 1 9. A ECA2 também pode converter a angiotensina 2 em angiotensina 1 7. essa essa última ativa receptores do tipo MAS R que são receptores acoplados à proteína G. A angiotensina 2 ela possui tanto afinidade para os receptores AT1R ou receptores de angiotensina do tipo 1 quanto aos receptores de angiotensina do tipo 2. O receptor do tipo 1 ele vai desempenhar uma ação pró-inflamatória além de vasoconstitura enquanto que o receptor AT2R possui efeitos opostos induz uma resposta anti-inflamatória assim como ativação dos receptores MAS do tipo R. É exatamente o equilíbrio promovido pela ativação dos receptores AT1 induzindo respostas pró-inflamatórias aqui chamadas de M1 e em contraponto a produção de respostas anti-inflamatórias mediadas pelos receptores MAS R e AT2R produzindo uma resposta do tipo M2 que mantém exatamente esse estado de equilíbrio no nosso corpo. E quais seriam portanto os possíveis efeitos da inibição do sistema renina-angiotensina durante a COVID-19 A partir dessa pergunta Sal e colaboradores nesse trabalho publicado na Nature descreve duas hipóteses relacionadas a essa questão Na hipótese 1 sugere-se que a inibição do sistema renina-angiotensina seria portanto prejudicial na COVID-19 Para melhor compreender essa hipótese vamos tentar entender a figura que está sendo apresentada A figura demonstra duas situações A situação da esquerda onde há ausência de um inibidor do sistema renina-angiotensina e na figura da direita vemos na presença do inibidor desse sistema como por exemplo o uso de um bloqueador da ECA ou mesmo a utilização de um bloqueador dos receptores de angiotensina Na figura da direita na presença desses bloqueadores nós observamos o aumento da ligação viral Isso acontece pelo aumento da expressão dos receptores de ECA2 que ocorre através do uso desses bloqueadores do sistema renina-angiotensina favorecendo portanto a ligação de receptores do tipo MAS-R aqui mostrado em amarelo que faz com que esses receptores eles sejam aumentados a sua expressão Com isso nós teríamos que a infectividade ou seja o maior número de sítios de ligação ao receptor no SARS-CoV-2 Na ausência dessas drogas bloqueadoras aconteceria um processo equilibrado fazendo com que esses receptores conforme eles fossem sendo expressos na membrana eles também seriam internalizados em uma situação de equilíbrio portanto a ligação viral ela não aumentaria na hipótese da esquerda Na hipótese 2 desse mesmo trabalho os autores sugerem que a inibição do sistema renina-angiotensina pelo uso de bloqueadores dos receptores AT1 e também pelo uso do bloqueador da enzima conversora de angiotensina ele seria portanto protetivo durante a COVID-19 O mecanismo por trás disso seria exatamente porque a prevalência da ativação dos receptores do tipo MAS-R pelo deslocamento desse equilíbrio promovido pelo uso dos bloqueadores do sistema renina-angiotensina induziria portanto a superativação desses receptores que tem uma ação anti-inflamatória que nós vimos anteriormente ou seja isso teria uma implicação protetora e induziria a diminuição da injúria no pulmão na ausência dessas drogas então teríamos a situação da esquerda onde aconteceria uma maior ativação dos receptores do tipo AT1 que teriam portanto uma ação inflamatória indutora de fibrose tecidual esses fatores poderiam portanto prejudicar o paciente promovendo o aumento da injúria pulmonar vários relatos de casos de casos clínicos envolvendo pacientes com covid-19 tem demonstrado a ocorrência de um desequilíbrio hemodinâmico nesses pacientes além de uma dificuldade no transporte de oxigênio o que leva esses indivíduos a terem dificuldade de respiração o Alan colaboradores sugerem uma hipótese onde demonstraram através de estudos em sílico por docagem molecular eles demonstraram que as proteínas do vírus SARS-CoV-2 codificantes dos genes ORF1AB ORF10 e ORF3A em uma ação coordenada elas poderiam interagir com a cadeia 1-beta da hemoglobina fazendo com que o ferro fosse dissociado na formação da porfirina fazendo com que a proteína perdesse a função de transportar oxigênio então essa seria uma das hipóteses para os relatos clínicos observados vale salientar que esse trabalho não foi ainda publicado e avaliado pelos pares a proteína S do SARS-CoV-2 é sem dúvidas a proteína mais estudada e com maiores dados que nós temos disponíveis até o momento isso ocorre exatamente devido as suas funções então a proteína S ela tem a sua função de induzir o processo de infecção e também é considerada o melhor agente imunogêneo ou seja indutor de anticorpos durante o processo infeccioso não é à toa que a proteína S é hoje o principal alvo no desenvolvimento de vacinas então nessa figura onde nós temos as principais vacinas em andamento hoje para o tratamento da COVID a maioria delas possuem como alvo a proteína S seja de vacinas de RNA vacinas vetoriais de DNA também vacinas de proteínas recombinantes da estrutura da proteína S e também vacinas vetorizadas por outros vírus nas próximas aulas nos debruçaremos com maior enfoque aos mecanismos envolvidos na resposta imune do Sars-CoV-2 com isso finalizamos a nossa aula a respeito da família coronavirine e os aspectos estruturais e moleculares do vírus Sars-CoV-2 a partir de então disponibilizarei a bibliografia utilizada para o preparo dessa aula agradecemos a sua atenção e não esqueça de tirar suas dúvidas e deixar aqui seu comentário a respeito do que foi visto hoje até logo e até a próxima